Imagina só se existisse uma ferramenta onde a gente conseguisse ver todos os anúncios que os nossos concorrentes estão fazendo dentro do Facebook e do Instagram. Ia ser muito bom, porque a gente ia conseguir ver o que eles estão fazendo para a gente fazer melhor e às vezes para a gente ver o que está funcionando melhor e às vezes o nosso anúncio não está tão bom. E se eu te disser que essa ferramenta existe e ela é do próprio Facebook? Bom, eu sou o Guilherme Encinas, eu tenho mais de 10 anos no Marketing Digital e hoje eu quero te mostrar uma ferramenta do Facebook onde você pode analisar os anúncios dos seus concorrentes e pode ver aí o que você pode melhorar e otimizar nos seus próprios anúncios. A ferramenta ainda é gratuita, então você ainda pode entrar sempre que você quiser, você pode analisar os concorrentes por nomes, então você pode ver por nichos, por exemplo, se você vai fazer algum anúncio voltado para roupas, para imóveis ou para qualquer outra coisa, você pode entrar dentro do nome dos seus concorrentes e ver quais anúncios eles estão fazendo naquele momento. Então isso é muito importante, tanto para você conhecer como os seus concorrentes estão fazendo anúncios, quanto para você ver realmente o que está funcionando bem e o que não está. Eu só quero te dar uma dica aqui, você não copiar os anúncios dos seus concorrentes, isso não é legal de você fazer, isso não é bom nem para você nem para o seu concorrente e é ideal que você dê uma olhada e você coloque como referência para você fazer bons anúncios, beleza? Então já vamos lá para a prática, tá? Você digita aí no Google, Biblioteca de Anúncios Facebook. Primeiro link que abrir aqui sobre Biblioteca de Anúncios, você vai clicar e você vai chegar em uma página aqui onde ele vai colocar sobre pesquisa de anúncios. Então aqui você tem que colocar a categoria dos anúncios, se ele é sobre eleições, política e outros temas ou se ele é sobre todos os anúncios. E aqui a palavra-chave do anunciante, você pode colocar aqui várias coisas que você quiser, certo? Então aqui se eu digito Marketing Digital, por exemplo, ele vai fazer uma busca por anunciantes com esse nome, certo? E ele vai me fazer aqui uma lista de várias pessoas que tem esse nome de Marketing Digital. Se eu clicar em qualquer um aqui, ele vai aparecer aqui os anúncios que essa pessoa está fazendo, certo? Para a gente garantir, eu vou colocar o cara que é muito bom em anúncios, que provavelmente todo mundo conhece, que é o Pedro Sobral. Ele trabalha com tráfego pago e ele faz, assim, um milhão de anúncios todos os dias. Então é muito bom a gente ver por ele aqui, porque olha só, ele tem 510 anúncios rodando nesse momento. Então, olha como fica essa parte da biblioteca de anúncios, certo? Ele aparece aqui a descrição do anúncio dele, aparece o vídeo para você ver se você quiser. E aparece aqui algumas outras dicas aqui, né? Ele está anunciando no Facebook, no Instagram, no Audience Network. Ele está anunciando 8 vezes com esse mesmo criativo. Então, dá para a gente ver várias coisas aqui que ele está fazendo. Então, dá para ver que ele está fazendo stories, que ele está fazendo anúncios de foto. Dá para ver o que ele está utilizando aqui no texto do anúncio, na cópia do anúncio. Então, isso vai te ajudar muito a você encontrar boas dicas e boas práticas. Então, o que eu recomendo a você? Você pegar essas pessoas, que nem o Pedro Sobral, por exemplo, que é muito bom de anúncios, e ver como que ele faz, e ver como é a comunicação, quais são as palavras que ele utiliza. E você fazer algo que seja relacionado, que não copie dele, mas que tenha uma boa referência dele, certo? Então, isso vai te ajudar bastante aí. Porque, assim, provavelmente, ele que eu sei que é uma pessoa que é muito boa de anúncios, ele está fazendo e deixando aqui anúncios que estão funcionando bem. E, provavelmente, esses anúncios estão gerando cliques, vendas e várias outras coisas. Então, vale muito a pena você dar uma olhada por essa ferramenta, que é do próprio Facebook. Então, ela é muito confiável e você consegue analisar aí tudo o que você precisa. E, por favor, não copie as pessoas. Não faça exatamente igual as pessoas. Isso pega muito mal em qualquer mercado que você esteja, tá? Então, dê uma olhada. Sirva como referência todas as coisas que você vê dentro da biblioteca de anúncios. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição aqui direto para a biblioteca de anúncios, tá? Se você não encontrar lá no Google por algum motivo, eu vou deixar aqui direto. E você pode ver também as minhas playlists com ferramentas iguais a essas que eu te passei, com várias outras dicas sobre marketing digital. E se você se inscrever no meu canal, você não vai perder nada disso. Você vai sempre receber todos esses conteúdos maravilhosos que eu estou fazendo para você. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.